Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui uma cena, pra quem não viu, é uma cena algo escabrosa, é meio nojenta, é uma palavra dura, mas vocês vão ver. Portanto, se tiver criança na sala e você quer que elas tenham uma boa educação, não é bom mantê-las agora. Roda, diretor, vamos ver essa cena. Veja o cidadão, o cidadão com as pernas abertas, com a perna cheia de farofa, roendo a comida ali e tal, todo empacotado, com um colete à prova de bala ali e tal. E isso você pensa que o Bolsonaro está, sei lá, numa feirinha, fazendo uma comida e tal. Isso é o que ele quer que você pensa. Do lado dele aí, a gente tem fotografia disso, está todo um aparato de televisão, de câmera e um diretor, que é o tal do Carluxo, filho dele, que é o cara que se mete a marqueteiro e tal, dizendo faça assim, faça assado e tal. Agora, é muito mais grave do que a falta de decoro, do que a falta de compostura. O presidente de uma das maiores democracias do mundo se apresenta desse jeito. Mas é mais grave. Sabe o que ele está pretendendo com isso? Ele está pretendendo parecer que é simples, parecer que é popular, parecer que é do povo. Ô, Bolsonaro, eu venho do povo. Meu pai e a minha mãe passaram fome. Eu fui educado no interior do Ceará, em Sobral, e eu conheço bem de perto a vida do nosso povo. Nosso povo é simples, mas não é mentido a porco, não. Nosso povo tem modos na mesa. O nosso povo, sabe, se comporta, o nosso povo procura dar lições de higiene, de organização, a refeição entre nós, do povo, é quase sempre, quando é possível, um ritual. Eu lembro bem de um verso do Ednardo, pai na cabeceira. Então, quando podem, as famílias do povo fazem assim, uma refeição ritual. Que vexame, que vergonha. É isso aí. Absoluta fake news a partir de todo e qualquer gesto que queira fazer. E aí Obrigado.